é bom dia meus amigos vou mostrar para vocês aqui ó nosso almoço de hoje um arrozinho da hora feito agora um feijãozinho feito agora coisa linda gente e também tem aqui essa carninha aqui algum picadinho de carne com extrato de tomate gostoso feito agora mandioca ó mandioquinha cozida amarelinha ou saladinha 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 gostosinha você que tá chegando agora vai inscrever no meu canal ativando o sininho marcando todos compartilhando com os amigos tem tomate à vontade aqui ó eu pego no pezinho de tomate ali ó tem demais de tomate tá sobrando tomate vou lá no pezinho mostrar para você tanto tomate que tem olha aqui meus amigos tanto de tomate que tem olha 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 aqui olha aqui ó olha olha tá dando tanto tomate tanto tomate ó eu tava viajando quando eu cheguei aqui ó tinha mais de mil tomate aqui nos pés ó olha aqui ó os pés os gai no chão a gente ó os gai tá aqui no chão você tá vendo tá no chão não tô mentindo aquele pezinho lá o tanto que tem esse pé aqui eu não vejo espalhar já deu mil tomate olha aqui esse pé aqui já deu mil tomate já apanhei os pés na semana inteira não venço ó olha aqui gente ó tanto de tomate que tem aqui ó de baixo ó olha aqui eu não venço espalhar os tomate desse pé aqui ó esse pezinho aqui no chão olha aqui o tanto tomate no chão ó olha aqui você que tá chegando aí agora vai escrevendo aí ó olha aí coisa linda gente ó já apanhei uns mais de mil tomate aqui nesse pé ó aí ó e esses aqui tá tá no chão tá dando no chão ó tanto que tem tomate eu não aguento não aguento ficar pendurado cai tudo no chão e eu deixei no chão mesmo ó olha que coisa linda você que tá chegando agora escreva aí no meu canal tinha o sininho marque todas e planta tomate na sua casa aí uma semente só de tomate já deu mais de mil tomate ó olha que coisa tá chegando aí agora escreva aí meu canal tem o Sininho marque tudo tá bom fica um beijo tchau tchau